Agora, a ONU, ela fez um estudo com 145 especialistas em 50 países. E eles falam que a saúde do nosso planeta, ela nunca teve tão mal. Você ainda continua falando que não existe? Bom, primeiro que o planeta não tem saúde, né? Não, mas tem, tem saúde? Não, ele não tem saúde. O planeta é planeta, é matéria. A gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Então, primeiro que a gente está conhecendo o planeta mesmo, seriamente, nos últimos 30 anos. Ou seja, a era dos satélites. Então, não é que aumentou o número de fenômenos, é que nós estamos aprendendo a monitorá-los melhor. E a era dos satélites nasce principalmente no período em que o planeta dá aquela esquentadinha que sai dos anos 70 mais frios até o final do século XX mais quentes. E termina em 1998 com o El Ninho do Século, chamado El Ninho do Século. A partir dali, tem um pequeno declínio de temperatura e estabilidade. E tivemos uma nova elevação de temperatura agora em 2017, 2018, 2019, do El Ninho gigantesco que tivemos de novo. E coincidentemente, por isso que é bacana na ciência da climatologia, você começa a relacionar outros fenômenos mais interessantes. Você está percebendo com um histórico de mais ou menos de 19 a 20 anos de grandes El Ninhos. Aí você vê o ciclo nodal da Lua, que é de cerca de 19,5 anos acontecendo. E o ciclo nodal distribui mais água dos oceanos tropicais para a parte polar. Só que isso não é nenhuma novidade, porque a guerra polar que aconteceria no Ártico entre Estados Unidos e União Soviética, eles já estudam isso desde os anos 50 com muita profundidade. Tem que lembrar, União Soviética e Estados Unidos é ali. Estão do lado. Então eles precisavam saber tudo sobre gelo. Eles sabiam exatamente quais eram os períodos que o Ártico praticamente desaparecia, quando voltava, etc e tal. Tanto é, em 1950, nasce a ideia do Ano Geofísico Internacional, que aconteceu em 1957 até 1958, estendido até 59, porque foi o máximo de atividade solar registrada até agora. Olha só, estava lindo. Vamos ver como é que o sol está louco, né? Aí você vê o ano de 1950, acontece essa reunião de cientistas em Washington, distrito de Colômbia, onde vários cientistas renomados da época, inclusive o Van Halen, que vai estudar os cinturões radioativos, se juntam com a Marinha Norte-Americana e ali também nasce o projeto do Submarino Nuclear, em 1957, e a Marinha dos Estados Unidos... Guerra fria, né? Exato, vai dar o prazo. Por quê? Porque ia ser a grande vedete mundial o Ano Geofísico Internacional, onde você teria uma cooperação internacional de fato, inclusive com a União Soviética, Estados Unidos, China, todo mundo ia trabalhar junto, mas tinha que estar com o seu aparato militar para sustentar o Ano Geofísico Internacional. E nasce o Submarino Nuclear em 1950, e eles entregam o Nautilus e o Skate em 1957, justamente para o quê? Sustentar as estações meteorológicas que estariam no Ártico fazendo o Ano Geofísico Internacional. Então é uma guerra política, sempre tem essa base, essa é uma guerra de força, e o fenômeno é o fenômeno da natureza, essa é a sua base. O fenômeno da natureza, exato.